Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra, continuando com mais um capítulo da série Revelações de um Controlador. Se você não viu os cinco primeiros capítulos, recomendo você voltar e assistir. E queria agradecer o feedback de vocês, eu estou vendo que vocês estão gostando bastante da série. Embora muitas coisas que são faladas aqui não vão de acordo com as nossas crenças, eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo, e é por isso que eu trago para vocês aqui no canal. Conteúdos assim, que nos fazem pensar um pouco fora da caixa. O meu canal não tem a intenção de converter ninguém, ou fazer você acreditar no conteúdo que eu posto aqui. Eu trago as informações porque eu acho interessante e nos fazem refletir. E você mesmo tem que discernir as informações e absorver o que for importante para você. Como eu sempre digo, o que for interessante você absorve, o que não for você releva. Mas é isso, se você está gostando do conteúdo, por favor deixe um comentário, que ele é super importante. Deixe o seu gostei também, porque ele ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas aqui no YouTube. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e ativa o sino para não perder os próximos. Só mais um recado antes da gente começar no conteúdo. Se você ainda não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, vou deixar o link aqui na descrição. São mais de 50 vídeos com vários assuntos super interessantes, que vão te ajudar aí com certeza no desbloquear da sua mente. E aí a resposta do Insider. Os nativos americanos preservaram o conhecimento com sucesso, mas hoje em dia, e por volta do século passado, está sendo apresentado de uma forma errônea. A integração está, entre aspas, funcionando. Sobre os autores mencionados, como eu postei antes, não é de seu interesse aceitar intervenção humana, conselheiros, vendedores, entre você e o divino. Eles podem dizer coisas que são verdadeiras, mas nunca estará completo. Outra pergunta para o Insider. Ninguém nesta Terra tem o poder de libertar qualquer um de nós. Ninguém fora desta Terra vê uma razão para libertar qualquer um de nós. A própria fonte divina, se é que existe, está esperando que nos libertemos, individualmente. Não haverá ascensão em massa, nem iluminação em massa. E nós, o povo, fomos todos enganados por nós, o povo, prolongando nossa sentença aqui. Nós podemos ficar aqui neste lugar pela eternidade, se essa for nossa escolha, e criamos um sistema de crenças que nos permite fazê-lo. E aí a resposta do Insider. Eu deixaria de fora as frases Ninguém fora desta Terra vê uma razão para libertar qualquer um de nós. E a outra, se existe tal coisa. Sobre a primeira frase, houve um tempo em que havia seres que tinham o poder de fazê-lo, mas essa não era a tarefa deles. E a divina fonte é Não existe esperar, querer, etc. Você está no caminho. O outro post mostrou isso também. Mas viver é uma parte importante da tarefa. Aí tem um comentário de um outro membro do site. E pela lei divina, Cristo foi enviado aqui para corrigir a situação. Aí o comentário do Insider. Sim, mas Cristo não desceu no corpo de um humano chamado Jesus de Nazaré, 2014 anos atrás, em 20 de março, quase duas horas antes do nascer do sol, que é a hora secreta do nascimento do seu Filho de Deus. O Cristo, que tem um nome real, diferente, mas vou usar este nome aqui, apareceu uma vez, apenas uma vez. Isso foi em outra época, nem perto da nossa era, onde Jesus de Nazaré também viveu. Você sabe quem mantém vivo o conhecimento sobre o verdadeiro Cristo? E você sabe quem mantém vivo o conhecimento sobre o ou os falsos Cristos? O oposto do que você está pensando. Pergunta para o Insider. Por que toda a elite adora Lúcifer, o mentiroso enganador? Resposta. Bilhões de pessoas neste planeta estão servindo seus próprios corruptos desejos, sejam materiais, físicos, mentais, emocionais. São todas essas pessoas elite? Próxima pergunta. Existe atualmente uma rixa familiar entre os seres superiores, entre aspas? Os seres superiores não estão em corpos físicos, não têm rixas, não estão sob o controle deste reino, portanto, não podem sofrer com isso. Você está se referindo a linhagens humanas, e eu acho que é bastante óbvio, pelo que eu tenho escrito aqui, que a resposta para a sua pergunta é sempre houveram alguns que não fazem o seu dever. Eu sou de uma minoria. As pessoas não veem diferença entre as facções. Aí um comentário de outro membro. Chineses vermelhos recebem retaliação Haarp por Rita. Super furacão. Olho por olho. O que quer dizer isso? Resposta do Insider. Não preste atenção aos eventos mundiais. Eles são todos orquestrados para fazer você prestar atenção neles. A luta que você deve prestar atenção é em um nível pessoal. E aqui nesse ponto, o Insider faz um comentário sobre um outro membro do fórum. Charlene. Lendo o que você escreveu. Número 1. Você não está agindo, falando como alguém dessa linhagem. O que é bom, porque eles estiveram ignorando a tarefa deles. Significa que, subconscientemente, você se desligou dessa linhagem. Mesmo que conscientemente você não possa, isso é importante para entender. Você passou de um certo nível, do qual eu também, quase 11 anos atrás. Número 2. Você se destacar em certas áreas não são apenas genes. Eles têm um propósito um pouco diferente. É sobre o que eu mencionei acima. E o vecchio sentiero evitino. O caminho antigo está próximo. Aí é que nesse ponto, o Insider faz um outro comentário sobre outros membros. Antes de aceitar um determinado conhecimento, é preciso investigar de onde ele vem. Você sabe de onde vem o conhecimento que você acabou de digitar quando foi lançado, como se tornou e pelas mãos de quem? Mais importante, quem controlava aquelas mãos que documentavam isso? Estou dizendo isso com a melhor das intenções. Se você soubesse, não teria apostado dessa forma. Investigue as raízes do que você disse e veja por si mesmo. É para o seu próprio bem. O conhecimento não surge do nada. Ele é transmitido. Sempre. Não há exceções. Aí um outro membro faz várias perguntas para o Insider. E você faz parte de uma família de elite que desprezamos, mas ninguém nunca ouviu falar de você? Por que desprezaríamos alguém que não conhecemos? Por que desprezamos você? Será que sabemos mesmo que desprezamos sua família? Ou é porque você sabe sobre o que consumimos diariamente que o desprezaríamos se soubéssemos o que era? E se aqueles que conhecemos os nomes não são as verdadeiras linhagens e você diz que é um membro de uma família de elite do qual nós desprezamos, então você está inferindo que nós conhecemos você para que possamos desprezar você. Como pode ser isso se as verdadeiras linhagens são os nomes e rostos de pessoas que não conhecemos? É mais a natureza de sua presença que desprezamos ou a posição que você assume na vida que desprezamos? E se é assim, então todas as pessoas o desprezam ou apenas aquelas que não conhecem ou entendem sua verdadeira intenção ou natureza? Resposta do Insider Última vez que eu respondo essa pergunta É sobre o equívoco sobre quem governa Estão sendo utilizados termos que não se aplicam à minha família mas fazem parte da regência A percepção equivocada da natureza da presença e a percepção equivocada sobre posições que levam a afetar a vida das pessoas Mais uma vez você está no controle Não se pode desprezar os outros por sua própria falta de entendimento sobre o assunto Mas é exatamente isso que acontece Ou seja Alvo errado Energia desperdiçada Pergunta para o Insider Se a divindade é passada através do seu sangue Que tipo de sangue RH você e os seus possuem? Você faz parte dos templários ou está envolvido com o Vaticano? Resposta do Insider A divindade pode escolher passar o seu poder para baixo como quiser Mas o sangue genes parte física é uma parte muito pequena de como isso acontece De fato não é uma necessidade Isso soa como uma contradição? Não A prova está ao seu redor Próxima pergunta O que você disse poderia acontecer mas seria feito por aqueles que controlam as áreas mais baixas Os que estão em um nível mais elevado o fazem isso através dos itens diários que você consome Eu quero saber o que você sabe a respeito disso Agora a resposta do Insider Não te conheço pessoalmente mas eu já sei que eu não como ou bebo 90% do que você ou faz diariamente para jogar em uma porcentagem Eu não chego nem perto de tocá-los É praticamente tudo que é vendido com algumas exceções aqui e ali Devo acrescentar que há notas nisso e tem um efeito diferente em pessoas diferentes Para dar exemplos de dois extremos de pessoas que têm consumido-os por longo tempo Algumas quando comem essas coisas quase que entram em um transe Em outras não tem efeito nenhum A maioria das pessoas está em algum meio termo Isso as afeta de tal maneira que elas não percebem Elas se desgastam mais rápido se cansam mais rápido envelhecem pensam mais devagar Se concentram nas necessidades emocionais físicas Tem problemas de saúde que eram desconhecidos há 200 anos naquela idade relativamente jovem Ou seja A qualidade de vida diminui Você não é o que você come Mas o que você come controla como você se sente sobre si mesmo A maneira como seu corpo responde Por sua própria ignorância e preguiça você se machuca Quando foi a última vez que você investigou o que exatamente está no que você está comendo ou como seu refrigerante foi preparado Ao investigar e encontrar todos esses agentes e saber o que eles causam Pergunte a si mesmo Eu colocaria esse agente na boca do meu filho e faria com que ele engolisse? Você está fazendo isso todos os dias com o seu filho Além disso existem frequências elétricas como você mencionou Estão em toda parte e sua casa é o lugar mais ativo Você já desligou a eletricidade em sua casa para ver qual a diferença de vibração? Você dorme mais confortável ao menos uma vez Pergunta para o Insider E a quem ou o que as elites respondem? Todos respondem ao um eventualmente Próxima pergunta Próxima pergunta Por favor Me diga Qual o seu assunto oculto favorito? Resposta Nada está escondido E agora essa pergunta algumas pessoas aqui vão achar interessante Você tem alguma conexão com os Anunnaki sobre os quais os sumérios escreveram? Qual próximo da verdade está o livro Os Illuminatis Trilogia O Olho na Pirâmide A Maçã Dourada e O Leviatã por Robert Shia e Robert Anton Wilson Moroni que é mencionado no livro de Mormon é realmente um extraterrestre das Pleiades e tais seres ainda estão interagindo com a humanidade atualmente? Resposta do Insider Eles não estão mais aqui Isso foi em outra época O conhecimento deles não era deles O conhecimento é sempre transmitido Portanto está sendo apresentado agora Eu não o li ou os li Se estiver recebendo elogios da crítica e sendo fortemente promovido você sabe onde isso vai Pode conter algumas verdades mas elas estarão flutuando em um mar de perversões A propósito ninguém está dizendo que os autores o fazem isso conscientemente Alguns sim louvam e reconhecem os amados aqueles que venderam sua alma Outros não e esses últimos são notados e promovidos porque isso serve a eles Nada é mais fácil do que escrever um livro best-seller um álbum de sucesso um roteiro de filme se você sabe qual é a maior agenda do promotor Os mórmons são como as outras pessoas religiosas controladas por aqueles que controlavam seus profetas filhos de Deus anjos santos etc Neste reino uma alma que esteve em um corpo físico uma vez não se pode tornar um anjo A alma não pode se transformar nisso Novamente neste reino eu repito isso firmemente No entanto afirma-se que Moroni ressuscitou como um anjo neste reino O mormonismo tem um núcleo de verdade como as outras religiões então ler os textos não irá prejudicá-lo desde que você seja cauteloso Isso é tudo por esse vídeo espero que você tenha gostado se gostou por favor deixe seu like comente aí embaixo o que você achou da opinião dele sobre os Anunnakis e também comenta qual foi a pergunta mais interessante que você achou neste vídeo se não for inscrito ainda se inscreva e ative o sino para receber os próximos conteúdos mais uma vez a nossa área de membros o relógio do criador premium o link vai estar na descrição e é isso muito obrigado por assistir te vejo no próximo vídeo Tchau